Bailinha que tá na área mostrando pra que veio Junto com as amigas vamos fazer o show Então entra na onda que hoje elas tão sem freio Tô bem acompanhada seguindo esse flow Sente esse som funk com reggaeton Essa mistura toca o coração Quando elas se juntam botão pra quebrar Ritmo envolvente então chega a dançar Entra na onda, rebola e balança Que hoje eu quero ver Você mexer, você mexer Entra na onda, rebola e balança Que hoje eu quero ver Você mexer, você mexer Então mexe, vem dançando com as amigas e mexe Joga e quebra de ladinho e mexe Que eu quero ver Você mexer, você mexer Então mexe, vem dançando com as amigas e mexe Joga e quebra de ladinho e mexe Que eu quero ver Você mexer, você mexer Belinha que tá na área mostrando pra quem veio Junto com as amigas vamos fazer o show Então entra na onda que hoje elas tão freio Tô bem acompanhada seguindo esse flow Sente esse som funk com reggaeton Essa mistura toca o coração Quando elas se juntam botão pra quebrar Ritmo envolvente então chega a dançar Entra na onda, rebola e balança Que hoje eu quero ver Você mexer, você mexer Entra na onda, rebola e balança Só que hoje eu quero ver Você mexer, você mexer Então mexe, vem dançando com as amigas e mexe Joga e quebra de ladinho e mexe Que eu quero ver Você mexer, você mexer Então mexe, vem dançando com as amigas e mexe Joga e quebra de ladinho e mexe Que eu quero ver Você mexer, você mexer Então mexe Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe